Oi gente, tudo bom? Hoje é 16 de abril, o dia internacional da voz e eu tenho aqui a honra de ter a Luciana Oliveira, fonaudióloga, ótima fonaudióloga e ligada ao trabalho com o cantor. Ela tem experiência com o cantor profissional, com a voz profissional e eu gostaria, eu pedi a ela essa gentileza, essa delicadeza de estar aqui com a gente, falando sobre muda vocal, o ciclo de maturação da voz humana. E isso tudo começou numa reunião pedagógica aqui do Vot, algumas semanas atrás, onde ela fez uma parte falando da muda vocal e eu fiquei de olho arregalado com o tanto que ela conhece e o tanto que a gente como professor de canto desconhece a respeito de repertório e das razões fisiológicas, para a gente poder e não poder abordar determinado repertório, determinada época da vida. Então, vamos começar, Lu? Legal, prazer. Bom demais. Bom demais. Falar de voz é muito bom, né? Sempre muito bom. E poder discutir um pouco sobre também o que a gente pode fazer de melhor para a voz também é sempre muito bom. E quando a gente pensa no desenvolvimento da voz humana, a gente, claro, começa da fase neonatal, da fase do bebê. E quando a gente pensa numa laringe de bebê, a gente tem um posicionamento de laringe mais alto, a laringe do bebê é bem alta e um formato um pouco diferente do nosso também. A laringe do bebê, outra característica, é que é uma laringe bem molinha, né? Os ligamentos são frouxos. E a ideia é que seja molinho para que ele engula de uma forma fácil, né? E também para que ele se proteja, proteja as vias aéreas, já que normalmente ele se alimenta do leite materno, né? Claro. Então, a ideia de proteção é uma laringe bem alta, pequenininha e molinha, para que ele consiga se proteger, para que ele não aspire, para que ele não broncoaspire o leite materno. Aí a gente tem um desenvolvimento, uma mudança importante aos cinco anos de idade, né? Aos cinco anos a gente começa a observar uma mudança bem pontual e importante na voz, né? Normalmente, se vocês perceberem, aos cinco anos a criança já perde um pouco aquela característica de voz de bebê, né? Já começa a ficar com uma vozinha mais madurinha, né? A partir dos cinco anos. E aí lá, as meninas mais ou menos aos doze, no geral, os meninos aos treze, começa o que a gente chama de muda vocal propriamente dita, que é a fase da puberdade, né? Hoje isso está um pouco mais cedo, mais precoce, né? Hoje em dia as meninas, algumas menstruam com nove anos, algumas menstruam com dez anos. E aí isso vai mudando, isso passa para, isso antecipa, né? Então, a partir da menstruação, a partir da menarca, você já começa a ter modificações no corpo e, obviamente, uns dois anos depois da menstruação ou até dois anos depois, né? Mas assim que você menstrua, a sua voz vai começando a mudar, né? E os meninos também, essa fase da puberdade, né? Quando aumenta a questão da testosterona também. E aí a mudança laríngea qual é? A mudança laríngea é que a laríngea, então, deixa de ser bem alta no pescoço e vai baixando, ela vai abaixando no pescoço, vai aumentando de diâmetro, né? E vai também mudando, né? Aquela laríngea que era muito pequenininha, ligamento muito frouxo, muito incipiente, e ela vai começando a tomar forma. Então, as suas camadas vão sendo diferenciadas. Na criança, quando a gente faz uma análise, por exemplo, microscópica, né? Do tecido, é meio bagunçado. É um tecido um pouco... Não se diferencia as camadas, né? Mas a partir da puberdade, as camadas vão se diferenciando. E o ligamento vocal vai ficando mais forte também. O ligamento vocal que era molinho, e as crianças, os meninos e as meninas conseguiam fazer aqueles hiperagudos, aqueles que são de apito, eles vão ficando mais com limites anatômicos e definições de timbre, definições de cor, definições de limites mesmo, anatômicos, né? Então, eu acho que esses períodos são períodos delicados e importantes, porque a gente não pode trabalhar com peso. A gente não pode pesar a voz e nem falada e nem cantada, que hoje em dia algumas crianças trabalham com dublagem também, não só no canto, né? Porque aquilo não está pronto ainda. Aquilo ainda não está estabelecido. Está começando a se diferenciar as camadas, né? Eu acho importante a gente pensar que é óbvio que o trabalho de voz, que o trabalho de musicalização e o trabalho de canto pode ajudar, sem dúvida, mas é importante a gente pensar que com cautela, né? Não pesar um corpo que ainda está em desenvolvimento, né? E nisso que a... Quando a gente pensa na prega vocal, a gente pode pensar numa... Imagina que a gente pensa aqui numa corda, né? E a gente chama essa corda de ligamento vocal, e a gente, ao lado dessa corda, a gente tem uma borracha firme, que eu posso chamar de músculo vocal, né? E recobrindo isso eu tenho uma gelatina, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo, né? Essas camadas da prega vocal, os tecidos, né? Do epitélio da prega vocal, da banda ventricular, que são as falsas pregas em cima, e de toda a laringe, né? Da epiglote que muda, das aritenoides que mudam, tudo isso vai mudando e diferenciando, e ficando mais amadurecido nessa fase que vai aí, vamos pensar, de 12 aos 17 anos, 13 a 18, né? Mas a gente sabe que mesmo a partir dos 18, que é quando a muda já aconteceu propriamente dita, a voz ainda vai maturando até os 21, né? Então, se a gente trabalha com técnicas muito, se você pensa numa técnica um pouco mais exigente, vamos dizer assim, que não seja muito antes de 21 anos. Ok. Que não seja, eu acho que até os 21, né? Mesmo dos 18 aos 21, eu acho que tem que ser mais um trabalho de refinamento, não muito de peso, não muito de... Eu acho que é mais construir bases musicais, bases... Algo que não seja... É como malhar, né? Uma criança nessa fase, um adolescente, Um jovem, adulto, lógico que ele pode malhar, lógico que ele pode ser um atleta até, mas ele tem limites. O fisiculturismo, por exemplo, não seria indicado para um menino de 17 anos? Não seria indicado. É o equivalente. É o equivalente. Inclusive, se a gente põe peso, se a gente põe carga, a gente pode criar uma atrofia, uma coisa que está em desenvolvimento, e você coloca ali algo que não está estabele... Numa musculatura que ainda não está pronta, você pode criar, atrapalhar o desenvolvimento normal. Então, ali a gente pode ter o quê? Lesões. A gente pode ter o quê também? É micro rompimento de fibras de colágeno. E aí, a gente sabe que adolescentes que são gritões, né? A criança, às vezes ela grita, mas ela não tem muitos danos, né? Só depois, ali, uns 8, 9 anos, se é um menino muito gritão assim, ele pode ter um nódulozinho vocal, uma menina também. Mas, isso é mais raro, né? Isso não é tão comum as crianças serem disfônicas. As crianças, elas têm uma resistência vocal maior, porque o trato vocal dela é mais plástico, né? É como se ele fosse mais molinho e elástico. Mas, quando isso vai se definindo, se eu abuso da voz, o que eu tenho ali? Eu posso vir a ter perda de ácido hialurônico, eu posso vir a ter rompimento das fibras de colágeno, eu posso vir a criar problemas que, quando eu for adulto mesmo, quando eu tiver 28 anos e quiser ser um cantor lírico, um cantor de música popular, um cantor de belting, por exemplo, um cantor de teatro musical, eu vou ter, sabe o quê? Uma resistência vocal diminuída. Opa! Né? Então, tem muita gente que reclama na clínica isso, né? Fala, ah, Luciana, eu vejo os meus amigos, por exemplo, uma pessoa ali de uns 25 anos, né? Às vezes chega aqui na clínica, eu vejo os meus colegas, eles ensaiam, né? Ator, às vezes, né? Tem gente que ensaia, grita, faz uma voz mais grave, uma voz mais mal, e eu não consigo, né? Antes eu conseguia, né? Antigamente, porque eu me lembro que quando eu era adolescente eu não ficava rouca, eu gritava, 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 eu não ficava rouca. E aí eu fico pensando, exatamente porque gritava, gritava. Não ficava rouco na época, mas o abuso vocal é uma questão progressiva, é uma questão... O abuso vocal, ele é um problema contínuo, é um problema que não tem, às vezes, impacto ali, naquele momento, mas lá na frente, quando eu quiser ser profissional da voz, isso vai me causar perda de resistência, às vezes, é uma voz mais frágil, uma voz que não sustenta, que não tem uma musculatura tão firme, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Claro que, né, uma pessoa que foi, vamos dizer assim, uma adolescente, gritam, que abusou da voz, ficava rouco todo fim de semana. Esse adolescente virou adulto, essa voz pode melhorar? Essa voz pode crescer tecnicamente? Claro, obviamente, mas em parte, né, na comunidade científica, a gente tem pensado que o abuso vocal, ele, é, ele, ele, é, a gente pode dizer que ele, ele é um pouco, ele é de leve, mas ele é um pouco irreversível, né? É, não que, ah, então, eu não estou querendo dizer aqui que uma voz não, é, não melhora, que uma voz não se recupera de uma lesão, não é isso, mas é que, na filigrana, assim, na, na, no refinamento, e naquilo que, às vezes, o profissional, se diferencia um profissional de outro, é, por que que a voz dele dura mais, por que que a voz dele tem mais isso, por que que, quando você vai ver, o, é, o desenvolvimento da voz foi feito de uma maneira mais profilática, mais saudável do que do outro. E, com relação, eu fico, deixa eu antes falar uma coisa, eu tenho um aluno, violinista, ele estudou cinco anos de violino, toca em orquestra, tem 20 anos, tem 20 anos agora, dos 15 aos 20 anos, ele tocou em orquestra, e agora, muito recentemente, ele começou a estudar campo. eu observo, que esse é um dos meus alunos, que andam mais rápido, ele começou a estudar canto, há muito pouco tempo, mas ele é musicalizado, a coisa vai muito rápido com ele, e ele entende o som, que eu, que eu, que eu proponho no trabalho com ele. E aquilo que você falou, de musicalize a criança, às vezes perder, você perde um, você perde tempo, achando que está ganhando tempo, estudando, já um repertório, mais pesado, em uma fase, a Marina fez uma observação, no outro vídeo que nós temos, de uma menininha na internet, cantando, uma área de obra, super pequenininha, e o que a Marina fala, condiz com o que você está falando, de que não se aproveita isso no futuro, porque esteticamente, ela não está de acordo, vocalmente, ela ainda não está pronta, e ela pode, inclusive, estar comprometendo, o material básico, fazendo o oposto desse menino, que estudou violino, em tantos anos, e que agora está cantando, e que está progredindo super rápido, na verdade, ele nem sabia, que poderia se tornar cantor algum dia, mas ele tem mais chances, às vezes, do que uma criança, que está em abuso, ou que pai e mãe, estão insistindo, em que ele cante, se inscreva em todos os concursos, e cante tudo, às vezes, isso não é o mais adequado, concorda? Claro, concordo plenamente, eu inclusive, sou muito contra, tem uns programas de caloros, que as crianças, cantam como adultos, cantam como adultos, e eu fico pensando, poxa, você olha, você vê claramente, que é uma voz forjada, sim, aí as pessoas falam, ah, mas isso, pelo que eu estou vendo, esse ajuste, isso não machuca, mas eu estou achando, esse ajuste muito bom, eu acho que, assim como uma criança, uma adolescente, não pode ter um corpo malhado, e torneado, como um adulto, assim é a voz, não é normal, não é bom, não é prudente, eu diria, você forjar um timbre, você forjar uma cor, e cantar um repertório, de um adulto, mesmo sendo já uma adolescente, de uns 17 anos, não, não tem, ainda não tem uma voz de adulto, ainda não é um adulto, na verdade, então, eu concordo, eu acho que, na verdade, eu não sou contra, claro que na aula de canto, nessa fase, mas eu acho que tem que ser, a aula de canto, não tem que ser focada na técnica vocal, ela tem que ser focada nesses aspectos, musicais, e talvez botar vídeos, imagens, olha, isso me parece bom, isso não, isso me parece tal, e ir trabalhando a cabeça, né, a cabeça, por quê? Porque essa fase é uma fase de estímulo, uma adolescente, uma criança, é uma grande esponja, é um grande recipiente, né, então a gente tem que trabalhar ali, enchendo aquele recipiente, do que é bom, eu sei que o conceito de bom, outro dia a gente estava discutindo, exatamente, horas de discutir, mais aquilo que é saudável, mas existe esse consenso do saudável, isso, e eu acho que é usar o feeling, sim, sentir, porque cada, claro, cada criança é uma criança, e será o projeto de um adulto, que ali virá, e é claro que os temperamentos variam, claro, uma coisa que eu gostaria de te pedir, Lu, eu vim pensando, vim pra cá pensando, na seguinte questão, o nosso mundo é barulhento hoje em dia, nós estamos num mundo barulhento, e eu vejo que os jovens e os adultos estão muito roucos, o pessoal está abusando, isso tem a ver com o mundo barulhento, ou o mundo tabaglento, porque nós estamos nervosos e ansiosos, e aí? Nossa, eu vou pegar isso! Olha, eu acho que sim, eu acho que hoje a gente está na fase dos estímulos, dos estímulos, dos estímulos, e tem que ser tudo muito rápido, e na verdade, as pessoas hoje e agora também querem mandar, não só mensagem de texto, como também vocês, o mundo também, não sei o que, de voz, e é uma coisa muito pra fora, o mundo tem uma comunicação muito agressiva hoje em dia, então você está dirigindo, e aí tem ali um odor, uma coisa imensa, e uma cor gritante, e é o rádio, e não sei o que, e a buzina, e eu acho que tem uma poluição sonora muito grande, e isso faz a gente falar muito alto, as pessoas estão falando muito alto, gritando, gritando, e tem sempre uma TV ligada, no último volume, você chega em casa, a TV está ligada, as pessoas estão falando muito alto, e os restaurantes, sempre, muito barulho, então eu acho que, a gente vive sim, num ambiente de uma poluição sonora muito grande, e isso faz a gente falar mais alto, sem dúvida, e eu acho que, mas eu também acho, que tem uma questão aí, que é do ser humano, é do desenvolvimento nosso, que é, eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas se ouvem pouco, opa, e eu acho que a gente, porque a voz é a expressão do ser, então eu acho que hoje, o ser humano, cala pouco, hoje o ser humano, tem dificuldade de ouvir, e é uma verborragem, é uma coisa que se fala, porque se fala, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, e é muito bom dar a sua opinião, mas você vê as pessoas, dando a opinião, daquilo que não sabem, falando de política, sem saber história, falando, as pessoas querem falar, e falam de, claro, é legal que se tenha voz, e que se tenha opinião, mas eu acho que tem hoje, uma necessidade, de se pôr, e de falar, e de fazer, e de mostrar, e de, muito pouco, autoescuta, né, o calar, o ouvir, eu acho que isso, faz com que a gente fique louco, eu acho que faz com que isso, que a gente perca potência, a natureza, por conta própria, bloqueia, para te proteger de si mesmo, será que não tem fundo, assim, a natureza vê, cara, para, você está, não, agora está na hora de se ouvir, aí a natureza te cala, eu, sim, não tem isso? com certeza, até na rica, eu vejo isso demais, às vezes eu vejo, as pessoas chegam, é, claramente com a voz cansada, e você pergunta, você tem cansaço vocal? Eu falo, não, não sei, é, claro que às vezes a pessoa não sabe o que é isso, legal, mas eu acho que exatamente tem essa dificuldade, porque como a voz não dói, né, a gente não tem receptores de dor, na prega vocal, né, então quando a gente está sentindo dor, ou é uma dor muscular, da musculatura extrínseca da laringe, ou é uma dor causada, por exemplo, por refluxo, gastroesofágico, um incômodo, né, agora lá na pedra, então, o que acontece, as pessoas gritam, até o último, vaso estourar, né, e chega no otorrino, com a hemorragia, a pessoa fala, não sei, porque eu tive essa hemorragia, não aconteceu, então, eu vejo às vezes aqui na clínica, que o pessoal fala assim, Luciana, engraçado, você está pedindo para eu falar mais suave, você está pedindo para eu falar menos, para eu falar, não sei o que, mas sabe que isso, e você vê claramente, que isso vai mudando o ser, né, que isso vai transformando a pessoa, num ser humano mais equilibrado, eu tenho às vezes o prazer de ver isso, né, e eu já ouvi coisas do tipo, cara, para o meu marido falou, que eu estou bem mais calma, por causa da voz, e o profissional nisso, é a mesma coisa, né, Lu, a gente como profissional da voz, tem um momento de trabalhar, de cantar, e um momento de calar, a gente às vezes tem uma premência, cantora, tem muito isso, de que a voz precisa estar 100% todas as horas do dia, só que a alma não tem essa constância, sim, é normal que você tenha um dia mais baixa, daí eu puxo um link, que é o da neurotização do cantor, o cantor tem de ser um bicho neurótico, neurótico e hipocondríaco, todo mundo já saca isso, né, mas essa coisa do neurótico, o neurótico de tempo todo, a voz tem que estar 100%, menos do que isso, eu não aceito, esse calar, esse descansar a voz, descansar a alma, e dizer, olha gente, hoje o ensaio vai ser um pouco mais eléctrico, hoje eu não vou dar essa força toda, sim, profissional, eu acho que a voz é um instrumento muito particular, a voz é um instrumento muito peculiar, e muito especial, exatamente porque ela está dentro, exatamente porque ela é parte de nós, que ela é humana, então ela não existe, não é uma máquina, e veja, os próprios instrumentos de corda, às vezes eles mudam, com a temperatura, com não sei o que, a afinação, vocês sabem bem disso, o que dirá a voz? A voz sofre influência do nosso emocional, a voz sofre influência, no caso das mulheres, da TPM, e a menstruação também, a própria menstruação também, na TPM, a gente sabe que a gente tem um edema na prega vocal, e já menstruada, esse edema vai diminuindo, mas algumas mulheres percebem, uma certa anarquia vibratória, tipo um arzinho, fica um pouco desgovernada, então isso é natural, isso é ontogenético, isso é fisiológico, faz parte de fábrica, faz parte, se eu quiser exigir uma coisa, eu vou criar ali o problema, na verdade, aí criamos o problema, aí criamos o problema, tem que então aceitar a natureza, aceitar a natureza, e também tem a questão da menopausa, depois também, que eu acho que, claro que em um profissional de boa técnica, isso é menor, isso é minimizado, você não sente tanto, nossa, fulano está com a voz, ele se diz, isso vai sendo mais prorrogado, aquilo que em uma mulher, que não é profissional da voz, que você sente aos 50, em uma voz profissional boa, você vai... Muito, muito, você tenta, você consegue cantar, mas é uma senhora, uma voz, exatamente, ou é a palavra, exatamente, agora, eu acho que tem limite, e a gente precisa fazer um momento de pausa, a gente precisa ter uma boa alimentação, hoje quando as fomos pensam num cantor, a gente pensa numa interdisciplinalidade, a gente pensa assim, caramba, eu preciso ir no otorrino, eu preciso ter uma fono de confiança, eu preciso ter um nutricionista, porque se eu falo o dia todo, ou se eu dou aula de canto o dia todo, e eu canto de noite, ou enfim, se eu sou dublador, mas também cantor lírico, e também musicalizador, eu preciso ter até, a minha alimentação tem que ser diferente, talvez eu tenha que comer mais proteína, ou mais carboidrato de digestão rápida, ou mais, enfim, eu tenho que hoje, hoje a gente pensa nessa adequação alimentar, ok? Sim, por conta de refluxo, e por conta de gasto energético, é verdade, é verdade, então eu acho que hoje o cantor profissional, o ator, ele tem que se ver, como um atleta, e assim como um atleta vai na físio, vai no físio, vai no nutricionista, assim o cantor tem que se ver, o cantor tem que tratar refluxo, tem que tratar rinite alérgica, tem que fazer momentos de pausa, tem que dormir bem, tem uma série, tem uma série de demandas que faz a voz durar, qual é a voz boa? É aquela que dura, eu preciso dividir na minha mente que, uma coisa é a minha voz falada profissional, se eu sou um profissional de voz falada, outra coisa é a minha voz falada do meu dia a dia, que deve ser econômica, então o cantor lírico, por exemplo, que é um profissional de alta performance, ele deve ter uma voz econômica, ele não deve se cansar falando, e aí eu estou dizendo voz econômica com o ajuste vocal e com o tempo também, então se eu sou cantor lírico, ou cantor, enfim, se eu sou um cantor profissional, e eu dou aula de canto, se eu fico dando mil exemplos na aula, quando eu chegar no ensaio, quando eu chegar no conselho, eu não vou ter voz, porque a voz é um músculo como qualquer outro, ela cansa, ela fadiga, enfim, tem uma série de coisas aí. Muito legal, eu tenho uma última pergunta a fazer a Lu, que eu acho que é uma pergunta de muitos cantores, sobre a automedicação, e sobre o uso indiscriminado da cortisona, do corticoide, é a festa da uva da cortisona, eu gostaria Lu, que você falasse esse último ponto, o que acontece quando a gente abusa dessa automedicação, se medica sem aconselhamento do otorrinho, sem aconselhamento do médico. Eu acho que esse é um recado para os cantores líricos, porque aquilo que você mesmo agora falou, sobre reconhecer o momento onde o corpo precisa descansar, a gente tem um contrato assinado para cantar naquela noite, e tomar uma medicação de forma abrupta, e causa muitas vezes um rebote, eu já senti isso na pele, de adoecer prolongadamente, de postergar, estava muito ocupada, isso acontece na vida profissional, isso não é impossível, isso não é uma coisa de outro planeta, mas eu gostaria que você, como profissional, desse essa palavra de alerta, porque eu colhi as consequências e me eduquei, mas eu gostaria que os amigos não colhessem consequências para se educar, e se educassem pela instrução. Legal, você fala isso, Olha Carol, eu acho o seguinte, eu acho que hoje, antigamente, a gente tinha pouco conhecimento de voz, a gente tinha pouca ferramenta, mas hoje em dia, a gente tem várias, várias ferramentas, várias ações, várias coisas que a gente pode fazer, que prorrogam um pouco o uso do corticoide, eu acho que assim, número um, eu acho que a gente tem que primeiro, aquilo que a gente estava dizendo, cuidar da saúde geral, então eu acho o seguinte, se eu tenho insônia, eu tenho que cuidar da minha insônia, se eu tenho uma questão emocional, se eu tenho angústia, eu acho que eu tenho que fazer análise, e se eu tenho, por exemplo, se eu já sei, isso são questões crônicas, por isso que eu estou falando, que deflagram, na véspera da ópera, por exemplo, então se eu tenho uma ansiedade, importante, claro que hoje em dia, todo mundo tem ansiedade, mas eu digo, se isso é estruturante, se isso, e aí, chega na véspera da ópera, eu não durmo, chega na véspera da ópera, eu fico louca, eu esqueço letra, blá blá blá, não sei o que, não sei o que, então, talvez se eu já, venha de um trabalho, é, mais sistemático, por exemplo, isso é evitado, né, então, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde geral, e aí eu estou falando de rinite alérgica, aí eu estou falando de refluxo gastroesofágico, e aí eu estou falando de talvez fazer um pilates, talvez fazer uma atividade física, é, gastrite, alguma questão, tensão músculo-esquelética, se eu acho que se eu vou tendo uma, um dia a dia, saudável, eu, é, teoricamente, né, a gente evita um pouco, ficar doente, né, melhora a imunidade, né, eu acho que, melhorar a imunidade, isso tudo é importante, agora, é, quando a pessoa, né, quando o profissional da voz, está, ficando disfônico, ou aparecendo um pequeno sinal, por isso que você tem que se conhecer, conhecer a sua voz, porque às vezes tem uma coisa de você ir até o vorticoide, ok, né, então tem uma coisa de você ir, a minha voz está ficando cansada, não importa, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, aí chega na véspera, eu estou louca, porque o stress explode, a violia, é, então eu acho que tem aí uma percepção mais fina, que pode ser feita preventivamente, ok, hoje a gente já tem mais, que é o que? já disse, esse cuidado geral, e também a nebulização, a nebulização com soro fisiológico, a gente tem a vaporização, a gente tem a inalação de vapor quente, essas coisas feitas cotidianamente, elas evitam um pouco o, é, a disfonia, que a disfonia se estabeleça, né, já se sabe que 20 minutos de vaporização, melhora a, isso tem pesquisa hoje, feita no, 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 melhora a qualidade vocal, melhora o aspecto da prego vocal, com 20 minutos de vaporização, sem nada, com 20 minutos de vaporização, água, claro, beber, exatamente, mas a vaporização é a coisa não, né, a nebulização, isso que eu estou dizendo, então hoje a gente já tem, essas ferramentas, antes do corticoide, o problema do profissional da voz, é que eu acho que, esse cuidado mais fino, que dá trabalho, ninguém quer ter, então ninguém quer ter um dia a dia, eu sou profissional, né, não ficar com a gente, não ficar com a garota, e aí o que acontece, eu vou sem me cuidar, e aí eu vou até o limite, num limite de inchaço, que eu tenho que entrar com um anti-inflamatório, que é o corticoide, certo, né, então assim, eu acho que deve ser evitado sempre, eu não estou falando, ai, deve ser evitado, por quê, eu estou falando o que é real, né, eu estou falando que eu acho que, é possível o profissional da voz, se cuidar de uma maneira, de não chegar num inchaço, numa laringite, num edema, tão, é, crônico, certo, eu posso evitar, essa, esse problema crônico, fazendo coisas simples, todos os dias, então se eu estou com uma ópera marcada, com um concerto, com uma coisa, e eu estou tendo um ensaio direto, eu posso todos os dias, nebulizar, várias vezes ao dia, inclusive, todos os dias vaporizar, eu posso todos os dias me alongar, fazer um yoga, junto, tudo isso, eu posso lavar o meu nariz, né, se necessário, passar um corticoide nasal, que é um corticoide plópico, tá, um corticoide que não entra na corrente sanguínea, então melhor, eu acho que é mais uma coisa global, que interfere, naquele, no pontual, né, e aí não se faz nada disso, eu vivo, eu sou profissional da voz, mas eu me garanto na minha técnica, e aí eu fico doente, e aí quando eu fico doente, eu entro no corticoide, né, e a gente sabe, que o corticoide de uso contínuo, ele vai tendo, é uma coisa meio antibiótica, né, se eu tomo muito, aquilo vai perdendo um pouco o efeito, né, então o corticoide, ele é um tiro de canhão, é um tiro de bomba, né, tipo, eu só vou fazer isso, cara, pra matar um, um bicho imenso, se eu começo a usar aquilo, pra matar uma formiguinha, eu não vou ter mais o que fazer, quando aparecer o monstrão, quando aparecer o monstrão, é verdade, né, eu vou ter que parar, aí fica, minha voz, minha carreira, aí entra com essa luz da boca, aí entra com a neurose, que só piora, então eu acho que, o que eu diria, é que eu acho, eu acho que a gente pode manter, uma rotina de saúde, uma rotina vocal, de hidratação, de vaporização, de acalmar, a questão emocional, e uma boa técnica, eu acho que é uma rotina, que mantém a voz aqui, eu posso, pode acontecer, de eu ter uma laranjite aguda, aí não tem jeito, aí eu vou ter que entrar no corticoide, mas às vezes a laranjite, é por refluxo, a laranjite, é por abuso vocal, e que eu posso, antes de chegar no corticoide, fazer outras coisas, que não vou precisar tomar medicação, então, não que eu sou contra os corticoides, claro que não, mas eu acho que é uma coisa, para se fazer, em último caso, e é possível hoje, você manter, a tua carreira, a tua rotina, evitando isso ao máximo, fazendo isso, vaporização, nebulização, atividade física, cuidar da alergia, essas coisas, é o que eu acho que mantém mesmo. Muito legal. Lu, que coisa boa, gente, olha que aula, a gente acabou de ter, só posso agradecê-lo, de coração, muito obrigada, realmente, porque, sabe, esse blog, a intenção, a gente sabe que, nos grandes capitais, a gente tem, profissionais, dessa competência, e dessa envergadura, no entanto, a gente aqui, no Boa Chance, está se dirigindo, àqueles, que vivem, nos lugares, mais afastados, e que desconhecem, toda, tudo isso, que acontece, e quando se vê, diante de um problema, não sabe a quem apelar, não sabe para onde ir, é verdade, essa é, o pessoal que está constituindo, o blog é esse, e eu tenho muito a te agradecer, por essa felicidade, de verdade, muito bom, bom, é isso, muito obrigada, e feliz dia da voz, e feliz aniversário para a Lu, que é o aniversário dela hoje, 16 de abril, um beijo, muito obrigada, muito obrigada, obrigada, eu que agradeço.